Presidente, na primeira parte desse novo livro, fala um pouco sobre a experiência social-democrata, da social-democracia, e o livro tem logo como título Uma Experiência de Social-Democracia Moderna. Hoje em dia a social-democracia parece estar muito na moda. Rui Ria, social-democrata, Marisa Matias, social-democrata, Catarina Martins, do Bloco Esquerdo, social-democrata, já sei que me vai dizer que não comenta a atualidade. O que lhe queria perguntar é que vê agora toda esta gente social-democrata, esta social-democracia existe mesmo ou é só mais uma força de expressão? Sabe, surpreende que algumas pessoas invoquem em tempo de eleições, devemos sublinhar isso, que são da social-democracia procurando-se afastar daquelas ideologias que estão muito longe da social-democracia. Quero dizer que em tempo de eleições que eles querem mostrar aos portugueses que afinal não são extremistas, no sentido de que têm uma ideologia próxima do comunismo e do marxismo. Eu penso que seria muito fácil escrever um livro a demonstrar que essas forças políticas, incluindo o Partido Socialista, não têm nada, pelo menos em Portugal, a ver com a verdadeira social-democracia. E também escreveu, e no livro diz que tem referências não só à Sá Carneiro, mas a algumas internacionais, como ao Love Palm, mas diz que os seus executivos acabaram por ser a única experiência governativa portuguesa em que se aplicou verdadeiramente uma social-democracia moderna. Com mais tempo, por exemplo, o segundo governo de Pedro Passos Coelha, que deu posse ainda, teria conseguido lá chegar e ser um governo social-democrata? Ou em virtude dos tempos da própria pessoa, isso não seria possível? O governo presidido por Dr. Passos Coelho teve que implementar em Portugal um programa da Troika, negociado pelo governo do engenheiro Sócrates, do Partido Socialista, por forma a tirar Portugal da situação de quase bancarrota em que se encontrava. Fez um trabalho de grande coragem, muito difícil, e quando chegou 2014, consegue uma saída limpa, sem precisar de um segundo resgate, e deixando a economia portuguesa já numa trajetória de crescimento económico, que o governo que seguiu não soube aproveitar bem. Pedro Passos Coelho, naquele segundo governo, tinha margem para isso? Ou pelas circunstâncias do tempo, já não chegaria essa social-democracia moderna que conseguiu aplicar nos seus... Dr. Passos Coelho seguia a via reformista, e ele tentou bastante avançar na via reformista, que é o método decisivo da social-democracia. O que nós sabemos é que hoje temos mais globalização do que temos no meu tempo. Hoje temos mais integração europeia do que tinhas no meu tempo. Portanto, isso condiciona a governação, mas não altera a adoção dos princípios básicos da social-democracia. Eu estou convencido que se ele continuasse como governo, na coligação que tinha, e essas coligações impõem sempre alguns compromissos, que ele daria passos importantes na aplicação da social-democracia moderna no domínio da justiça social. Aliás, a devolução dos radiamentos de que muito se fala já foi iniciada pelo governo Dr. Passos Coelho. Mas acha que hoje o país mantém esse rumo de que falava? Bem, sabe, são muitos os analistas, são muitos os comentadores que dizem que falta rumo a este governo que depende, como se viu bastante, de uma força política que da democracia tem pouco e que é anti-europeia, mas em grau bastante forte. Não sei se isso condiciona totalmente a falta de rumo que tem vindo a ser demonstrada, mas há uma coisa que me parece clara, é que abandonou totalmente a via reformista que caracteriza a social-democracia. Não está a fazer reformas neste momento? Está a parar? Eu não sei se o senhor tem alguma reforma para me apontar. Eu tenho muita dificuldade em encontrar alguma reforma significativa. Pelo contrário, vejo o desmontar de reformas que foram feitas no passado, ou a tentativa de desmontar reformas que foram feitas no passado. O caso da saúde é claro, quando foi feita a lei de bases da saúde, que durou durante 29 anos. A sua lei de base, o seu governo, durou durante 30 anos. E que o governo, quando alterou, fez um claro ataque à atuação privada no área da medicina, e que depois, como sabe, comete aquilo que considera o maior erro cometido por este governo, foi a redução do horário semanal de trabalho de 40 para 25 horas. 35. Que foi o responsável, em boa parte, da degradação da qualidade dos serviços de saúde. Por isso, podemos dizer que o Partido Comunista e o Partido Social e o Bloco de Esquerda que apoiaram essa medida, são claramente responsáveis pela degradação da qualidade dos serviços de saúde. Na forma como ultrapassar isto, falava há pouco de uma via reformista e que era preciso mudar o atual rumo. Vê possibilidades para isso naquilo que se perspectiva das mudanças de governação nos próximos anos. Não lhe estou a perguntar diretamente se, por exemplo, o doutor Rui Rio seria um homem capaz de o fazer e de o liderar como... Sabe o que é que Portugal precisa de investimento de idade estrangeira? É fundamental. Porque falta capital em Portugal. E precisamos de investimento de idade estrangeira que traga capital, que traga tecnologia, que traga capacidade de inovação e capacidade de penetração noutros mercados. Precisa, de facto, disso. E depois, que você sabe, há aqui um certo enviesamento neste governo e em algumas forças que o apoiam contra o setor privado. Aqui, a sensação que há é que o bloco esquerdo, a PC e alguma aula do PS odeia as grandes empresas. Ora, quando um país não tem nenhuma grande empresa controlada por cidadãos portugueses, cotada na Bolsa, é menos respeitado na cena internacional. Aqui é tudo o que a grande empresa é odiado, digamos assim, por certas forças políticas, quando nos outros países é acarinhado. É óbvio. No princípio da subordinação do poder económico ao poder político. Isso não está, de facto, em casa. E, portanto, Portugal tem algumas dificuldades, tem tido, e espero que, não sei, não sei. Só com o regresso do PSD... Tenho dúvida que as coisas possam mudar de um momento para o outro. Só com o regresso do PSD ao poder é que, eventualmente, seria possível fazer esse caminho de mais respeito pelo setor privado e pela economia privada? Com certeza. Eu penso muito mais. Não tenho nenhuma dúvida, continuo a acreditar que a via reformista predomina dentro do Partido Social Democrático. Nesse aspecto também vê o Dr. Rui Rio como alguém capaz de gerir um governo desses. Não, quanto a isso não faço julgamentos. Não faço julgamentos. Estou afastado da vida política. Ativa. Um dos poucos momentos em que se pronunciou sobre uma polémica pública desde que deixou de ser presidente foi quando se foi a substituição da Procuradora-Geral da República, a Dra. Joana Marques Vidal, e falou sobre as preocupações do combate à corrupção. Agora, de facto, tem aí muito dinheiro, na tal bazuca europeia. Sabemos que esta área dos fundos europeus, por vezes, pode levar a situações dessas. Enfim, houve casos desses nos anos 80 e 90, e há receio de que possa haver casos hoje em dia. Qual seria uma boa forma? Fala-se da criação de um portal que permita monitorizar. Como é que se consegue evitar que uma parte desse dinheiro vá para onde não devia ir? Sabe, no livro de memórias sobre... Eu, como presidente da República, dediquei um capítulo à Procurador-Geral da República, ou melhor, à escolha do Procurador-Geral da República. Considero que Joana Marques Vidal fez um trabalho notável. Não a conhecia. Fiz um trabalho notável. E isso mesmo, eu digo, escrevi nesse capítulo das minhas memórias como presidente da República. Mas eu não quero agora, que estou fora da vida política ativa, dizer que tenho aqui as soluções. Só que, como falou aí, nisso, o Tribunal de Contas, já agora quero dizer que o presidente do Tribunal de Contas, que foi afastado, foi, para mim, condecorado com uma das condecornações mais altas que existem em Portugal. A mesma que se dava os primeiros ministros. A Grande Cruz da Ordem Militar de Cristo. Pena que não fizesse um segundo mandato. É óbvio que tive. Nunca imaginei que não fosse reconduzido. Mas, repito, desculpe, não quero entrar assim em detalhes da vida política atual. Em público. Evito fazer em público. Eu avançava aqui também um pouco para o livro. Fala extensamente sobre Francisco Sá Carneiro, que reconhece ter sido uma inspiração, aliás. Fala também da sua morte em Camarate. Passados 40 anos, dessa data, o atual presidente da República, sei que não quer comentar, mas disse que tinha convicção que foi um atentado. Concorda com a tese de que foi um atentado? Não tenho informação suficiente por muito a tomar posição sobre isso. É uma matéria de tal forma delicada que eu entendo que não devo tomar posição porque não tenho informação suficiente para tomá-la. E o senhor presidente fez parte desses governos da AD. E agora, com esta passagem dos 40 anos, a AD tem sido muito lembrada. e até nesta solução governativa agora nos Açores, chamaram-lhe a nova AD. Esta solução governativa que teve o apoio da Iniciativa Liberal e do Chega. Acha que são comparáveis as experiências? Não, eu penso que não são comparáveis. De forma nenhuma não são comparáveis. A Aliança Democrática foi o entendimento primeiro entre o PS, o Partido Social Democrata e o CDS, que se juntou seguidamente, quase em simultâneo, o Partido Popular Monárquico e um grupo chamado Reformadores. Portanto, era um conjunto com muito mais coerência, digamos assim, e proximidade ideológica do que talvez aquilo que nos ficou nos Açores. Então, esta solução, esta mudança, é preferível termos tido uma continuação de um governo do PS? Em sua opinião, era preciso fazer... Nos Açores? Nos Açores, sim. Não tenho a mínima dúvida. Mesmo sendo preciso o apoio do Chega... Eu não conheço o boleiro, não conheço, mas as informações que nos Chega são extremamente positivas, extremamente positivas. Mesmo com este polémico apoio do Chega que foi necessário? Bem, isso foi o entendimento que nos Açores foi encontrado por parte do líder do Partido Social Democrata. Não quero criticá-lo por isso. Acho que não o devemos criticar por isso. Ele conhece melhor os Açores, muito melhor, de qualquer um que aqui o criticou, criticou por ele ter fumado o governo do PSOE. E a realidade dos Açores, eu penso que é muito desconhecida, muito desconhecida, por alguns que aqui criticaram a opção do agora presidente do governo regional. Eu conheci a realidade dos Açores. Falta-me o conhecimento dos últimos meses, dos últimos anos. Mas conheci bem e, portanto, não tenho dúvidas quanto à afirmação que faço de que era tempo de mudar. Estamos nos últimos 10 minutos. Há pouco falávamos da auto-europa. Há poucos dias o Ministro da Economia disse que deixar cair a TAP seria o mesmo que deixar cair a auto-europa, deixar desaparecer a TAP era o mesmo que deixar desaparecer a auto-europa. Acha que são duas realidades comparáveis? Não. Totalmente. Discordo totalmente disso. Sabe, tenho falado muito neste programa de restituição da TAP. Eu não sei se é positivo ou não. E estou convencido que nenhum membro do governo e nenhum político sabe se esta decisão do governo é positiva ou negativa. Porque quando se discute um projeto onde se tem que colocar muitos bilhões de euros, então tem que se perguntar e qual é o custo da oportunidade? O que é que se deixa de fazer no país pelo facto daquele montante tão elevado de recursos ter colocado na TAP? O que é que tem mais valor social? É o programa da TAP ou aquilo que se faria se o dinheiro não fosse colocado na TAP? Isto é a grande surpresa. Por isso é que ninguém me pode dizer porque até este momento nada foi dito sobre o custo da oportunidade e existem técnicas de análise para calcular quanto vale aquilo que se faria com esses 4 bilhões de euros se não fosse colocado o dinheiro na TAP. Mas seguramente a posição maioritária do Estado na TAP isso seguramente com isso discorda. Bem, desculpe. já agora quero dizer eu avisei ao primeiro-ministro quando isso foi feito em 2016 tudo começou aí. Tudo o erro o erro está aí. Disse-o disse-o claramente quando numa jogada meramente política ou ideológica o Estado que tinha apenas 36% se não me engano quis ficar com 50% da TAP. Eu acho que foi um erro não digo que seja na mesma dimensão das 35 horas mas agora se calhar revela-se tão tão má quanto essa foi um erro muito grande. Vamos estamos mesmo na reta final mas suponho que esta parte vai ser mais breve até porque sei que sim exclui um pouco de falar de coisas mais de atualidade mas estamos a poucos dias das eleições presidenciais e já se perfilaram quase todos os candidatos. eu sei que não vai fazer um balanço do atual presidente porque institucionalmente não recompeto fazer isso e não é todo o estilo que tem mas vai apoiar a Marcelo Reboto Sousa pergunta-lhe direitamente. É uma regra que é vibrada em Portugal dos ex-presidentes da República não se pronunciarem sobre os atos eleitorais relacionados com a presidência da República. Eu farei isso penso que o mesmo está a acontecer com os outros ex-presidentes da República. Mas vai votar? É um dever cívico e eu tenho sempre cumprido os meus deveres cívicos mas olha o que adorei no Netflix foi o xadrez Ah, o Queen's Gambit Essa prende essa prende do princípio ao fim adorei eu não sei jogar xadrez não sei mas aquela atriz que não sabia nada de xadrez é notável na representação na forma como mexes as peças e segundo dizem os especialistas aquilo que está lá está correto está correto e aí o